Olá, pessoal lindo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Tarot com Astrologia, para o dia 18 de maio de 2020. O ano está acelerando, né, pessoas? Então, gente, antes de começar a gravar, eu quero mostrar para vocês essa mandala maravilhosa que a Isabela pintou. A Isabela é minha filha. Então, o Instagram dela é arroba isabemandalas. E essa mandala, nós demos o nome dela de O Portal. A primeira impressão que eu tive quando ela terminou de pintar essa mandala aqui em casa foi exatamente essa, de um portal. Se eu fico assim, olhando para ela há muito tempo, eu tenho a sensação de que eu estou atravessando um portal. aí o nome dela ficou O Portal. E ela é muito mágica, gente. Então, se você quiser conhecer aí o trabalho da Isabela, né, com as suas mandalas maravilhosas, minha filhinha querida, isabemandalas. Arroba isabemandalas. É o Instagram dela, viu? E é a Isabela que está ilustrando aí o meu oráculo, O Caminho de Vênus. Essa semana, muita novidade lá no Instagram. Em junho, a gente começa a fazer a prevenda aí do oráculo. Gente, está ficando assim... Ai, eu sou suspeita para falar, né, mas realmente está ficando muito lindo. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Então, me segue lá no arroba O Caminho de Vênus, que é o Instagram só do oráculo. Em setembro, tem o lançamento do oráculo das ativações divinas, que é o oráculo meu e da Isabela, né, com as mandalas. É um oráculo quântico maravilhoso também. E semana que vem, aberta aí as inscrições para o Oficina de Alquimia para o Amor. Tá um babadão, gente. Quero que todo mundo participe, porque vamos aí, ó, trabalhar muito o amor, né? Porque está chegando o dia dos namorados e ninguém é obrigado. Então, se você está sozinho, se você está em um relacionamento, preparei aí bônus fantásticos, viu? Para quem participar. Então, teremos a Mesa Radiônica Quântica Coletiva para o Amor. E mais dois super bônus que eu vou deixar aí de surpresa, tá? Semana que vem eu falo para vocês, mas, gente, está assim, perfeito, maravilhoso. Não percam, tá? Se organizem aí, ok? Então, vamos lá, meus amores. Segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Começamos a semana com a energia aí da lua minguante no signo de Aries. Então, a lua minguante entrou no signo de Aries aí no domingo. No domingo, às 10 horas e 30 minutos, né? Então, a lua em Aries nos traz aí ousadia, coragem, força, foco, determinação, né? Mas a gente tem que controlar um pouquinho aí a impaciência, a impulsividade e até um tiquinho de agressividade, né? Tirando isso, segunda-feira é um dia regido pela lua. Então, segunda-feira, cor favorável, branco, azul, clarinho, muito prateado. Eu já tô aqui na vibe da deusa, né? A lua representa aí a energia da grande deusa, da grande mãe. E segunda-feira é um dia muito legal aí pra gente harmonizar situações. Principalmente com figuras femininas, né? É um dia que as mulheres ficam extremamente intuitivas, mais sensíveis, né? Segunda-feira também é um dia regido pela lua. A gente pode ficar mais introspectivo, ainda mais com essa lua minguante, né? Então, a lua minguante é aquela lua do recolhimento, né? Porque quando nós analisamos, nos interiorizamos aí, né? Pra fazer uma reflexãozinha daquilo que deve ser desapegado, daquilo que deve ser limpo, daquilo que deve ser banido, já nos prepararmos para a próxima lunação, que vai ser lunação em gêmeos. Estamos dia 20, o sol entra no signo de gêmeos, né? Então, iluminando aí, começando, iniciando um novo ciclo para os geminianos. É o meu signo solar. Amo o meu aniversário. E é isso, gente. Apenas um aspecto aí da lua pra essa segunda-feira. E ela faz, a lua faz no sexto com mercúrio, a partir de meio-dia até as 17. Então, a tarde toda aí com esse aspecto, tá? Coloque em prática aquela conversa sobre aquele assunto difícil. Que você estava, de repente, esperando aí o momento certo, né? Então, o momento certo é esse aqui, tá? Se você queria conversar com alguém, resolver uma situação, esclarecer algum tipo de situação, apresentar uma proposta, apresentar um projeto, seja lá o que for. E que você estava assim, sabe? Ai, sinto que ainda não é o tempo. Sinto que ainda tenho que esperar um pouquinho. Esse aqui é um aspecto perfeito. Teremos a determinação da lua em áreas, tá? E outra coisa também, seja bastante honesto. A honestidade aqui nesse aspecto, ela conta muito, né? E acaba que vai ser uma tarde aí muito legal para contatos de trabalho, contatos com pessoas, né? Conversa, comunicação, movimentação em geral. Mesmo que a nível aí virtual, né? Mensagens, e-mails, conversas pelas redes sociais. Então, essa segunda-feira tá legal. E tá assim com um gostinho, né? De realmente buscar a paz, colocar a paz, né? Entrar em equilíbrio, entrar aí em harmonia mesmo, tá bom? Vamos para a nossa frase do dia. Frase do dia. Virou aqui um, eu já vou pegar duas, ó. Duas. A gente pega, né? Olha que lindo, gente. Cada dia me traz uma nova oportunidade. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Então, cada dia... Olha que coisa linda, né? Cada dia que nós começamos, ele vem cheio de novas oportunidades. E a cada dia é o primeiro dia do nosso futuro. Olha que coisa maravilhosa. Se os antigos limites... Se os antigos modelos negativos me limitam, eu os abandono. Então, ressoa aqui com a lua minguante, né? Então, o que te limita? Quais são aí os antigos modelos, padrões de pensamentos, comportamentos, né? Atitudes, sentimentos aí que te limitam. É o momento de você abandoná-los, tá? E a outra mensagem é... Neste momento, eu mereço o melhor e eu aceito o melhor. Agora, eu tenho ao meu alcance uma imensa riqueza e um enorme poder. Eu sinto-me digno e merecedor disso. Olha que coisa perfeita. Duas frases bombásticas, né, pessoal? Então, uma frase de afirmação. Quanto mais você medita, você fala, você decreta, você visualiza aquilo, mais você ancora em você essa frequência e essa energia que te conecta a isso, né? Aquilo que você está falando, sentindo, pensando ou meditando. Então, escreva porque é extremamente importante, tá? E vamos ver aqui as energias da segunda-feira e as energias da semaninha. E olha, gente, eu queria pedir aí pra vocês uma ajuda, tá? Junho é o mês dos namorados, então eu quero fazer uma programação aí especial pra junho, né? Aqui no canal, além aí da nossa oficina de alquimia. Então, me deem sugestões aí do que vocês desejam que eu trague ou sugestões de tiragens, né? Tiragens interativas ou temas aí pra gente bater um papinho. Eu já vou fazer um vídeo sobre almas gêmeas, né? Que eu estava devendo pra vocês há muito tempo. Então, no dia 1º de junho, eu vou lançar aí o vídeo sobre almas gêmeas. E quero trazer aí, né, mais coisas, tá? Então, deixem nos comentários os mais pedidos. Aí eu vou selecionar uns 3 ou 4 e vou trazer pra vocês, ok? Outra coisa, me segue também lá no arroba Império do Tarô. Muito conteúdo legal lá pra vocês, tá? Conteúdo para os namorados também, estamos preparando. Toda sexta-feira eu coloco lá uma dica mágica. Tem a carta do dia para os aniversariantes. O astral do dia, eu sempre bato um papinho lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá, arroba Império do Tarô. Vamos lá ver as nossas energias e os conselhos aí para todos os signos. Com o Tarô de Ibeline. Me conecto para trazer a mensagem para todos os signos para o dia 18 de maio de 2020. Com a mensagem da espiritualidade. Para a nossa segunda-feira e a energia da semana. Eu vou usar aqui também o oráculo Espírito dos Animais. Para a gente ver aí a energia da semana, tá? Com a mensagem do oráculo Espírito dos Animais. Para a nossa semana. Para todos os signos. Então, vamos lá, Aries. Aries, temos aqui, ó, a carta regida pelo sol. É a carta da elevação, Aries. Então, com certeza, uma semana maravilhosa aí para vocês. Uma segunda-feira onde vocês acordam, né? Com essa força, com alegria, com brilho. E com muita disposição, né? Disposição para iniciar uma nova semana. Para enfrentar a vida com muita dignidade, com muita força, com muita paixão. Então, eu sinto, assim, os arianos aí entusiasmados. E é um momento de grande elevação espiritual aí para vocês também, tá? Elevação espiritual. Olha aqui a escada. Ela é um arquétipo de subir, de acender, né? De crescer, de evoluir, de subir um degrauzinho, tá? E a mensagem aqui do Espírito dos Animais, olha que coisa linda. É o Espírito do Teksugo. E ele fala para você, Aries. Seja destemido e arrojado. É a cara de vocês, né? Então, é uma semana aí para vocês não terem medo, serem arrojados, serem destemidos. Porque, com certeza, grandes colheitas, grandes situações aí vêm para vocês essa semaninha, tá bom, Aries? Vamos lá, Touro. Touro, temos aqui a energia da estrela do homem, Touro. Então, olha só. Muita conexão e ajuda aí com figuras masculinas, tá? É um dia que pede que vocês tenham bastante força, determinação, coragem, estratégias, tá? Acredito que será uma semana muito legal aí em relação ao trabalho, né? Até uma segunda-feira, onde vocês podem receber aí uma ajuda, uma indicação, um apoio, né? De figuras masculinas, tá? E seja forte também, viu? Determinado. Crie aí as suas estratégias, tá? Espírito da aranha. Então, olha só. Gente, isso aqui é batom. Batom. Espírito da aranha, Touro. Então, a semana fala para você. É uma semana para você tornar os seus sonhos realidades. E a aranha, ela é o arquétipo, né? Que trabalha os nossos sonhos. E a aranha, ela nos ensina. Você pode tecer a sua realidade. Você pode tecer, né? Os sonhos que você quer manifestar. Então, força, determinação aí, porque é uma semana importante, forte, viu, Touro? Muito forte para vocês, tá? Beijo. Vamos agora para Gêminis. Gêminis, regência da lua. Olha só. Então, Gêminis, é um momento aí de bastante conexão com essa lua minguante, né? É muita interiorização. A segunda-feira, com certeza, ela vai trazer para você aí, sabe, aquele Q de oscilação, né? Gêminis já tem mais ou menos isso, né, gente? Então, eu acredito que é um dia onde você estará bem emotivo. E até, assim, sentindo uma certa instabilidade no emocional. Então, assim, seguir muito pela intuição. Se ligue muito aí pela sua intuição. É um momento, às vezes, de rever algumas coisas do passado para você poder aplicar aí no seu momento presente, tá? Aqui pode falar de um planejamento para uma viagem também, ok? Não viajar, mas, de repente, começar a planejar aí alguma viagem, tá? Beba bastante água. Tenha bastante contato com a água, tá? Porque isso vai ajudar a equilibrar aí as emoções, ok, gêmeos? Uau! Mensagem para a semana. O espírito do escaravelho, olha só. Então, diz assim, a magia processa-se através de vós. É uma semana, gêmeos, onde a magia, ela vai se processar através da sua vida. Ative, use o seu poder, né? Use o seu poder de criação. Use o seu poder de co-criador, tá? Muita coisa mágica querendo fluir. Eu sinto que vai ser uma semana importante para gêmeos em relação ao amor, tá? As emoções e ao amor, tá bom? Beijo! Vamos para câncer. Câncer aqui com a energia de Marte. Então, câncer, olha só. Marte é o regente de Áries, né? A lua está em Áries. E a lua é a regente de vocês. Então, com certeza, é um dia de bastante força aí, né? Essa força marciana, essa força ariana, tá? Para conversar, para ter atitudes, para dar um passo a mais, para ter coragem, às vezes, né? De resolver algo, de resolver uma situação, de conversar ou de ir atrás de coisas importantes. Então, é um dia em que as negociações estão super favoráveis para vocês, tá? As conversas, né? As conquistas, tá? Muita força aí, muita vitalidade para câncer iniciando essa semana. E a mensagem da semana, temos aqui o Espírito do Rato. Espírito do Rato, que diz assim, aprenda a se dedicar e dar atenção às pequenas coisas, né? Então, muitas vezes, são nos pequenos detalhes que estão as respostas. Muitas vezes, a gente dá atenção às grandes coisas. E o que é pequeno vai passando despercebido. E é exatamente ali aquela coisinha, os pequenos detalhes, as pequenas coisas que podem trazer aí todo um diferencial para a sua semana, tá bom? Câncer. Então, se liga aí nessa mensagem, tá? Beijo. Vamos agora para Leãozinho. Leãozinho, minhas purpurinas, olha aqui. O gato preto. A carta das traições e a regência da lua, né? Então, queridos, a lua, ela rege as nossas emoções. A lua, ela rege o passado, ela rege aí a intuição, né? Então, eu acredito que é um momento aonde, de alguma forma, vocês estarão descobrindo algo importante ou sobre vocês, ou em relação a vocês, ou em relação a alguém. Eu ligo muito essa carta aqui, ao sete de espadas do tarô, que é exatamente a carta das sabotagens, né? Das autossabotagens também. Às vezes, nós somos aqueles que mais nos traímos, né? Tem muitas pessoas que não precisam de inimigos, porque eles são seus próprios inimigos, né? Então, são pessoas que parecem que lutam contra si mesmo, que prejudicam a si mesmos, tá? Então, é um momento aí, onde de alguma forma eu acredito, algo virá à tona. Ou pra você cair a sua ficha, né? E entender que você estava aí se traindo de alguma forma, ou de repente aí a vida também te alertando em relação a alguma traição, né? Algum esquema aí contra vocês, de alguma forma. Prestem atenção e tenham maturidade pra lidar com isso, tá? Mensagem pra semana, Leão. Olha que poder. Mira que rica. O espírito da pantera. Pantera negra. E a pantera negra, ela também tem ligação com a lua, tá? Com a energia da deusa. Então, o espírito da pantera, ela fala o seguinte. Reclame o seu poder. É o momento de você reivindicar, reclamar o seu poder, a sua autoridade. Todos nós temos, né, Leãozinho? E vocês, muito mais, né? Então, é o momento aí de você trazer de volta pra sua vida o seu poder, de alguma forma, tá? Beijo. Vamos agora para a Virgem. Virgem Regência de Júpiter e a Carta da Herança. Então, Júpiter fala de expansão, né? Júpiter rege a justiça, os grandes negócios, as crenças, as viagens, né? Contato com o exterior, viagens pro exterior, ensinos superiores também. E Júpiter está em retrogradação. Desde o dia 15, Júpiter entrou em retrogradação. Então, acredito que é o momento, né, de você revisar aí as suas atitudes. O que você tem feito, né, pra sua vida expandir? Você tem buscado conhecimento? Você tem buscado expandir a sua consciência em relação à sua fé, em relação às suas crenças? Acredito que é um momento, né, de revisão aí. Mas, ao mesmo tempo, é uma revisão que te traz expansão, te traz, né, crescimento, tá? E a Carta da Herança, ela fala de algo que é seu sendo devolvido pra você. Às vezes uma oportunidade, às vezes um negócio, de repente um amor, né? Vênus está retrógrada, então estamos aí também no momento de revisar o amor, revisar aí situações do passado, ok, Virgem? Mas a herança fala de algo que é seu por direito, né? Então, algo importante voltando aí pras tuas mãos e pra sua vida, tá? E a mensagem da semana, temos aqui o Espírito do Canário. Olha que coisa linda, lindo, né? E diz assim, cantai a sua própria canção. É uma semana pra você se conectar aí com a fala, né? Com a música, tá? Isso vai te trazer empoderamento. E cante a sua própria canção, ou seja, decrete sobre a sua vida aquilo que você deseja. O amarelo é uma cor de prosperidade, né? A coroa aqui também é um arquétipo de poder, de honra, de reconhecimento, de valorização. E o passarinho, ele é um arquétipo de boas notícias, viu, Virgem? Então, acredito que boas notícias vindo aí pra vocês, tá bom, meus amores? Beijo! Vamos agora para a Librinha, né? Uh, Librinha aqui também, ó, com a energia de Júpiter. Então, aí, um momento, né, de expansão pra vida de vocês. Acredito que pode ser um dia onde vocês estejam até assim, de alguma forma, exagerados, né? Querendo tudo muito, com muita vontade de muita coisa, tá? E a carta da beleza, né? Então, é um dia que favorece o cuidado aí com o seu corpo, com o seu visual, com os cabelinhos, né? Com a pele. Coisas aí que te deixem de bem com a vida, elevem a sua autoestima. É um momento legal aí também para o amor, tá? E, assim, vocês muito ligados, né, as coisas belas. Acho que é a Vênus, a regente de vocês, estará aí muito pedindo isso, né? Então, assim, não estranhe se de repente vocês se pegarem olhando uma flor, olhando uma nuvem, né, que anda. Olhando as estrelas, sabe? Olhando aí essas coisas tão preciosas, né? Que a natureza tem pra nossa vida, tá bom, Librinha? Mensagem da semana. Uau! Mira só que lindo! Mira que rica, Libra! Espírito da estrela do mar. Amo! Então, fala pra você. Abertura para possibilidades infinitas. É, Libra! É uma semana aí onde vai abrir pra vocês possibilidades infinitas, né? E a estrela do mar, ela está ligada às águas, né? Ao mar. As águas falam muito aí das emoções, tá? Do amor das emoções. Infinitas possibilidades pra vocês, tá bom, Librinha? Beijo! Vamos para escorpiãozinho. Uuuh! Escorpião aqui, ó. Estrela da mulher. Então, escorpião, conexão, muita conexão aí com figuras femininas, né? Segunda-feira, um dia regido pela lua. Então, assim, acredito que vocês estarão, nós, né? Meu ascendente. Estaremos muito ligados às vezes, né? Ou a mãe, ou a irmã, ou a filha, ou a avó, ou uma amiga, ou a sua mora, né? A amorzinha aí da sua vida, tá? Mas, muita conexão, muito contato nesse dia com figuras femininas. Um dia extremamente forte em relação ao sentimento e à intuição. Escorpião já é muito intuitivo, né? Escorpião capta as coisas, assim, no ar, rapidamente. Então, é um dia que estará muito potencializado. Aquilo que você, sabe, sentir, pode apostar porque é a real, tá bom? Então, muita sensibilidade também, muita fertilidade, muita criatividade, tá bom, Escorpião? Uau! Mensagem pra semana. Espírito do pavão. Ninguém vai segurar Escorpião essa semana, gente. Então, é assim, solta esse rabo lindo aí, né? No bom sentido, viu, pessoal? Solta aí as coisas lindas, essa energia linda, né? E vamos que vamos. Olha só, a mensagem. Deixe resplandecer. Então, solta, solta a sua energia. Deixe brilhar a sua força. Deixe brilhar a sua luz. Deixe brilhar aí o seu magnetismo. Deixe brilhar, né? Deixe acontecer. Investe nisso, viu? Uma semana aí extremamente forte e um poder de atração muito grande, né, gente? O pavão, gente, quando ele abre o rabo, não tem quem não olha. Não tem quem não pare pra poder admirar, né? Então, é mais ou menos essa energia aí que estará sobre o signo de Escorpião essa semana. Lacrou, né? Que tudo. Adoro. Vamos lá, Sagi. Tá bom, Sagi. Sagitário, regência dela. Querida Vênus, maravilhosa. Então, olha só, mamãezinha Vênus, né? Vênus está retrógrada. Então, assim, é o momento de rever o amor. Pra você, Sagi, é o momento de rever aquilo que te dá prazer. Como a sua vida, né, tem sido. O que você tem valorizado. Será que você tem valorizado as pessoas certas? Será que o amor está te trazendo o prazer que você deseja? A alegria, a força, a conexão, né? Acho que, assim, um dia de bastante interação aí com esses assuntos, tá? Mas, boas oportunidades para o amor e boas oportunidades também aí em relação a finanças, né? Vênus rege também aí o dinheiro, a prosperidade, as coisas belas, as coisas lindas da vida, as coisas prazerosas, ok? Então, um dia aí de bastante alegria. Pra mim, a música, ela fala muito de alegria, né? Então, se conecte aí com músicas felizes, tá? A música, a canção, os instrumentos musicais, a dança, ela vai te fortalecer aí nesse momento. E é incrível. Quando eu quero co-criar, eu coloco música. Eu vou ouvir música, porque eu me conecto assim, sabe? Em um segundo, eu viajo dessa pra outra dimensão. Então, pra mim, a música, ela tem um papel muito importante nesse meu processo de co-criar. Por isso que eu só faço vídeo ouvindo mantras, ouvindo música, pessoal. Então, vamos lá, Sagi. Mensagem da semana pra vocês. O Espírito do Peru. Deixa eu ajustar isso aqui. O Espírito do Peru. Vocês sabiam que o Peru, ele é um arquétipo de prosperidade? Ele é um arquétipo de prosperidade e abundância, viu? Então, a mensagem pra você é a seguinte. Dê com gratidão e elegância, viu, Sagi? É o momento aí de você colocar em prática, né? A gratidão e a elegância. Seja elegante e desenvolva a gratidão. Agradeça. Tá bom, queridos? Beijo. Vamos para Capri. Capri, regência da lua, carta da doença. Então, Capri, olha só. É uma semana pra você. Uma semana e um dia, né? Segunda e essa semana, olha só. Muito cuidado com a saúde, tá? Como a lua rege aí as nossas emoções, tá? E também a intuição, né? Está ligada à espiritualidade. Dê atenção, principalmente, à sua saúde emocional e à sua saúde espiritual, tá? Porque pode aí, de repente, influenciar no seu corpo físico. Então, verifique, de repente, o que está roubando a sua força, sugando a sua energia, né? Se você se sentir aí meio cansado, meio abatido, meio desanimado, dê atenção, tá? Tanto ao seu lado emocional, como também aí ao lado espiritual, ok? Cuide-se. É o momento pra você se cuidar, viu, Capri? Mensagem pra semana. Olha que incrível. O espírito do urso pardo. O espírito do urso pardo fala pra você. Dê um tempo. Então, Capri, você tá vendo? É uma semana pra você dar-se um tempo, tá? Se cuidar, descanse, invista em você. Coloque-se essa semana em primeiro lugar e dê um tempo. Dê um tempo aí pra situações pesadas, situações difíceis, estresse, preocupação. Cuide-se. Isso é sério, viu, Capri? Beijo no core. Vamos lá para Aquário. Olha que linda, Aquário. Regência de Mercúrio. A carta do dinheiro. Tá vendo aí, ó? Ó, Gabi, linda. Prosperidade. Ó, boas notícias chegando, né? Mercúrio rege aí os ensinamentos, os estudos, a comunicação, os pequenos negócios, a movimentação, as viagens curtas também. Então, vem aí pra vocês, ó, boas notícias trazendo dinheiro. Boas notícias em relação ao dinheiro, né? A abundância. A cor no cópia aqui é um arquétipo da deusa fortuna. Então, um dia de prosperidade, muita comunicação, bom pra vendas, negociações, acordos, tá? Tá legal aí pra vocês, né? Fazerem negociações, contatos, receber dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar algum... Algo, gente, alguma mensagem aí chega pra vocês, tá? E vamos ver a mensagem da semana. Então, pra vocês aqui, o espírito do papagaio. Olha que lindo. O espírito do papagaio, Aquário, fala pra vocês. Atentai as palavras, tá vendo? Começando ali, né, a segunda-feira, com a regência de Mercúrio, que fala exatamente isso, né, das palavras, das conversas, da comunicação. Cuidado pra você não se tornar aí um papagaio, né, que só repete, 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 repete. Então, assim, atente as palavras, tá? Veja o que você fala, o que falam pra você também. Observe tudo isso aí, porque com certeza vai ser uma semana importante na comunicação pra vocês, tá bom, Aquário? E finalizando com meus peixinhos. Peixinhos, temos aqui a carta regida por Saturno. Então, aqui fala do retrocesso, tá? Segunda-feira aí pra vocês, é, Saturno está retrógrado, né? Então, Saturno, ele é o poder do conhecimento, peixes. Eu sinto que, nessa segunda-feira, se algo travar, se algo, de repente, né, estava programado pra acontecer, é, uma coisa em andamento, aí ela para, ela trava, aquilo não flui, é o momento de fazer uma revisão, tá? Porque, algo precisa ser visto, algo precisa ser analisado, né? E que, se aquilo desse continuidade, provavelmente, lá na frente, iria te dar um problema, tá? Então, observe, preste atenção aos detalhes, preste atenção àquilo que, de repente, aí, na sua vida, alguma área da sua vida, né, travou, parou, é o momento de você observar, buscar o conhecimento, tá? Pra que isso volte a fluir. Então, Saturno, ele fala muito, né, dos aprendizados, é, de nós assumirmos a responsabilidade, né, sobre a nossa vida, e sobre tudo aquilo que nos cerca, tá bom? E mensagem para a semana, o Espírito 2 Quilo, olha aí, peixes. Espírito 2 Quilo, aqui, com as suas nozes. Então, a mensagem é acreditar em vós mesmos, acredite em você, acredite em você. Acredite na sua força, acredite no seu potencial, tá? Às vezes, você viver um problema, não significa que você se torna um problema, ok? Mas, se cuida e acredite em você. Seja fiel a você, tá bom, peixinhos? Então, é isso. Mais batom no dente, gente. Então, é isso, pessoal. Beijo lindo no coração de vocês, e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.